E aí pessoal, beleza? Eu sou o David do canal Tio DVD Hobbies. No final desse vídeo vou contar uma super novidade para vocês, mas já vou deixar duas dicas. Inscreva-se já no canal Gugu Gaiteiro e também no canal Tio DVD Hobbies. Os links você encontra aqui embaixo na descrição. Também já deixe o seu like nesse vídeo. Com certeza vocês vão gostar muito da novidade. Agora divirta-se, assista o vídeo inteiro e no final voltamos a conversar. Vamos lá! Olá pessoal, aqui é o Gugu Gaiteiro. Eu recebi um pacote pelo correio, mas não faço ideia do que é. Então vamos ver o que é. Vamos abrir. Opa, já vi o que é. É um presentinho de alguém. Um amigo nosso que hoje já fizemos vídeo com ele. Então, aqui está o que nós recebemos. É um drone, né? Pelo que parece. Nós já vimos o vídeo dele no canal do Tio DVD Hobbies. Vou tentar tirar aqui, tá difícil. Olha só. E eu quero agradecer ao meu amigo Tio DVD Hobbies, que me mandou mais um drone. Estou muito agradecido por ter me mandado mais esse presente. Então hoje nesse vídeo vamos testar ele. Eu estou aqui no meu sítio, onde nós já gravamos alguns vídeos. Então, vou aproveitar e testar esse drone. E aqui está a caixa dele. Olha. Para quem quiser comprar, iremos deixar o link na descrição. Bom, então coloquei o drone aqui. Já me sei... Opa, se eu não posso falar o nome, senão vou me pegar nos comentários. Então, nesse pedaço de vegetal. Mas então, vamos lá testar ele. Vamos voar com ele. A casa da vovó é uma beleza É uma casa cheia de fartura A casa da vovó não tem tristeza É realmente uma gostosura Tem porno de tijolo no terreiro Tem porno de tijolo no terreiro Tem ovos de galinha caipira Bastante corpo gordo no chiqueiro Tem tudo que a gente admira A casa da vovó é uma maravilha Todo fim de semana Reúnem a família Vovó fica contente ao lado dos netinhos Abraça sorridente E se eu ver que os gols caíram Com o carinho Como vocês podem ver aqui, ó Esse drone, ele tem uma câmera como a maioria dos drones Então vamos aproveitar e mostrar como é na visão do drone Vamos lá, vamos ligar ele Então essa foi uma pequena demonstração desse drone que meu amigo tio DVD Hobbies me mandou E também aproveita e visita o canal dele, porque ele é um piloto bem melhor que eu E pelo visto acho que vai chover daqui a pouco pelo que está relampando Mas enfim, deixando a chuva para lá, quero dizer que eu e o canal do tio DVD Hobbies Estaremos sorteando um drone para todas as pessoas que se inscreverem no meu canal e no canal do tio DVD Hobbies Então é isso pessoal, isso é um pouco desse drone que eu gostei bastante do presente Inscreva-se no meu canal e do tio DVD Hobbies para concorrer um drone Então é isso, já deixa o seu comentário se você gostou do vídeo Também deixa o seu like, compartilha esse vídeo E é isso então, tchau Viram só como o Gugu Gaiteiro está craque no drone? Está pilotando super bem, hein? Um pouquinho mais de treino, ele vai ficar 10 igualzinho na gaita Vai treinando, hein Gugu? Agora imagine você inscrito do canal Gugu Gaiteiro e do canal tio DVD Hobbies Pilotando um drone desse Chegou a sua oportunidade Você pode ganhar um desse aqui novinho na caixa É isso mesmo O canal Gugu Gaiteiro em parceria com o canal tio DVD Hobbies Vamos sortear um drone novinho em folha E você pode ser o ganhador Para participar do sorteio é muito simples, gente Basta ser inscrito aqui no canal Gugu Gaiteiro E também no canal tio DVD Hobbies Deixar o like nesse vídeo E deixar um comentário Hashtag tio DVD Hobbies E hashtag Gugu Gaiteiro Muito simples, né? As suas inscrições devem estar públicas Para a gente saber se você é realmente inscrito dos dois canais ou não Então, super fácil Inscreva-se no canal Gugu Gaiteiro Inscreva-se no canal tio DVD Hobbies Deixe o like no vídeo E os comentários Hashtag tio DVD Hobbies E hashtag Gugu Gaiteiro Pronto! É só deixar as inscrições públicas Que você vai concorrer a este super drone novinho em folha Então fiquem ligadinhos Que dia 13 de março vocês saberão quem será o ganhador deste drone aqui Na verdade desse aqui não Esse aqui já tem dono E o Gugu Gaiteiro me falou que não quer sortear o dele para ninguém não O seu virá diretamente da Banggood.com Isso mesmo Vai vir lá da China Direto para a porta da sua casa Novinho, bonitinho, na caixa Ok? Então, cumpra todas as regrinhas Fiquem ligados no canal Gugu Gaiteiro e tio DVD Hobbies E... Boa sorte! Até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau!